Descubra tudo sobre o Carnaval de Gisele Bintin e seu esquadrão. Gisele Bintin é uma das maiores celebridades do Brasil e do mundo. A modelo e empresária é conhecida por sua beleza, estilo e carisma, e é sempre um grande destaque em eventos importantes. No Carnaval não poderia ser diferente. Gisele é uma das musas mais populares e para aproveitar a festa, reúne um grupo de amigos muito especial. Conheça o Esquadrão de Gisele Bintin no Carnaval. O Esquadrão de Gisele Bintin no Carnaval é formado por um grupo diversificado de pessoas, que inclui sua irmã gêmea, Patrícia Bintin, amigas de infância, como Carol Célico e até mesmo uma ex-parteira, a querida Dona Jacira. Juntos eles formam um time animado e empolgante, que sempre atrai muitos olhares e muitos flashes. Patrícia Bintin, a irmã gêmea de Gisele Bintin. Patrícia Bintin é a irmã gêmea de Gisele Bintin e como sua irmã, também é muito bonita e talentosa. Patrícia é empresária e fundou uma empresa de moda praia, a Faven, que é um grande sucesso. Ela também é mãe de dois filhos e, assim como Gisele, é muito engajada em causas ambientais e sociais. Carol Célico, a amiga de infância de Gisele Bund. Carol Célico é uma das amigas de infância de Gisele Bintin e, assim como ela, é uma mulher muito bonita e carismática. Carol é cantora e compositora e já lançou vários álbuns de sucesso. Ela também é casada com o ex-jogador de futebol Kaká e é mãe de dois filhos. Dona Jacira, a ex-parteira de Gisele Bintin. Dona Jacira é uma das pessoas mais queridas e especiais do esquadrão de Gisele Bintin no carnaval. Ela é ex-parteira e, além de ter ajudado no nascimento de muitas crianças, também é uma grande amiga da família Bintin. Dona Jacira sempre aparece nos eventos da família, como o carnaval, e é sempre recebida com muito carinho e alegria. O estilo do esquadrão de Gisele Bintin no carnaval O esquadrão de Gisele Bintin no carnaval é conhecido por seu estilo impecável e cheio de personalidade. As roupas e adereços usados por ele são sempre muito bem pensados e combinam com a energia da festa. O grupo gosta de se divertir e de mostrar sua criatividade através de suas fantasias, que são sempre muito originais e cheias de detalhes. Conclusão O esquadrão de Gisele Bintin no carnaval é um dos mais animados e queridos do Brasil. Formado por sua irmã gêmea, Patrícia Bintin e suas amigas de infância, como Carol Célico e a ex-parteira Dona Jacira, o grupo sempre chama a atenção por seu estilo e energia contagiante. Se você quer saber mais sobre o carnaval de Gisele.